Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho pimpão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu caro Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita, nossa canção Amanhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pimpão O suportado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando o bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, dormir no braço, meu velho amigão Não fique triste, zangado, eu viro de lado, te jogo no estão A meu ursinho palhaço, eu cerco um pedaço do meu coração Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa canção Amanhã já vem, pimpão Dorme, pimpão O suportado não tem lição O suportado não tem lição Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho, pimpão Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa Vem cá na floresta, o suportado Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéuzinho, você meu caro Eu sou o chapéuzinho, você pede o pão